Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas 15, Leozinho começa Vou pedir pra geral, é silêncio por favor É silêncio, é acabado Solta o bicho cachorro Eu quero, não quero ver Vamos gritar aí, cara É do Leozinho Aê, aê, salve a família, boa noite O beat é de leãozinho, você pode me chamar de leão Porque nos versos eu não tô em extinção Hoje eu vim com elaboração Eu posso aumentar minha voz, aumentar o nível Ao contrário de você Porque de 10 e mais que você manda Eu acho que 15 são clichê Ah que legal, o nome dele é 15 Agora que eu entendi Agora entendi porque eu sou incomum E você é muito comum na porra do Fri Sem maldade, moleque E agora pro Leozinho que você perde E não é porque você tá de óculos Que você tem a inteligência de um nerd Aê, eu vou falar que você é puta Você apenas estuda De nerd é a sua conduta Mas isso aí não vai adiantar sem demência Porque estudo nunca vai ganhar de vivência Aê, eu vou falar que você tem a inteligência Ó, ó, ó Primeiramente cê não é verdadeiro Segundo, cê não é pistaleiro Né, porque cê se machucou no brincal Já dou seu prédio que você já tem vivência de marreteiro Então, sabe meu mano que você não brinca nessa parada Agora eu falo mano que sozinho é decorada E você sabe que aqui você não pesa pra nada Ó, eu encaixo no beat Sabe meu mano que o 15 já mostra que o que tá nesse limite Porque aqui eu sei E você não vai ganhar de mim nem na pedra do rei Porque aqui, tá ligado que não acaba? Tá ligado que é Rei Leão e cê não vaza Porque aqui, parceiro, cê não empaza Você é o Simba, eu sou o Mufasa Barulho pra quem gostou De acima do Leãozinho Barulho pra acima do 15 15 1 a 0, 15 recomeça Eu quero ver, quero ver Sander É lindo dizer Pra quem assiste o filme eu chego no sapatinho Esse aqui é o Leão, o Leãozinho Só que aqui eu falo que aqui tô pistaneiro Um macaco te levantou e os animais viram o traseiro Ah, chega na sessão Cê sabe meu mano que eu já mostro que você é vacilão Porque aqui, parceiro, cê não mostra a evolução Sua conduta é de porco e cê não peça do timão Então, não peça a minha parada Tá ligado meu mano que sozinha é ultrapassada É o vinho aqui, cê não peça a parada É cruel, é o timão O cachinho da Rapunzel Bota ele, Leãozinho Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Pode falar, pode falar Demorou, demorou O bagulho é macaco É o 15 que vacila Cê é mais leve que chifra 0 Sou mais pesado que um gorila Você não entende, eu não entendi a liquila Porque cê tá em primeiro, não no último da fila Falou que é playground, pelo amor Nele eu tô no topo O seu nível desceu No esforregador Aí não, é um horror Quer falar de playground, agora cê é no horror E não é porque você chegou aqui no solo Não paga de underground, que você não é subsolo Só que é pra falar de underground E não se achete, que cê tá a foda em pescado Cê não entende, eu cê é horrível Eu tô no topo da cadeia alimentar Que nem o meu nível Terceiro 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 Dois Três Calma Nossa Terceiro Terceiro Caralho 15 15 E aí família Terceiro Terceiro Que se começa Vamos passar energia Eu quero ver, quero ver Sangue E aí caralho Vamos no beat, cachorro Vai embora Eu sou tanto É o topo da cadeia alimentar Sem brincadeira MC acomodado Provença a tomar rasteira Então, acerta a atenção no improvisado Cê sabe, não aguenta comigo E agora é derrotado Eu nunca vou tomar rasteira Você que toma Porque seu nível é baixo Aqui é rima e não capoeira O cara é patacão Eu sou uma cidade patacate Eu venho três vezes pra você começar É, cala a sua boca E vai pra puta que o pariu É capoeira É rap Isso aqui é cultura do Brasil Entendi Você não caia Aqui é roda de rima E cê toma um rabo de arraia É cultura do Brasil Agora não tem bamba Represento África E você não tem samba Sabe por que? Se eu falei que essa roda aqui não é bamba É cultura do Brasil Então dance e volta pro samba É, é samba mesmo aqui na moral Hoje eu te marro e enterro No fundo do meu quintal Aê Enquanto esse cara é fraco Que eu não conduto Vai pro fundo do quintal Te ganho no meio do viaduto É tipo uma exaltação E se perde para o Tiaguinho Não É, é Eu não pego pro Tiaguinho Aqui tem venezuel Tá ligado que eu chego aqui Eu ganho do Léo Bato no famosinho Aqui é sem noção E no rap eu te mostro Eu viro revelação Você pode Se não vai virar um famoso Atacando um famoso Sabe por que que não convém Não é porque você anda com os cara Que manda bem Que você também manda bem Mas eu não Acabou o outro O meu cochinho te quero mais O que eu quero mais é que se foda Aê família Vocês estão vindo acima dos MCs Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas rimas do 15 Barulho pra cima do Léo 15 próxima fase Vai fora Vai fora E aí E aí E aí